Ele é meu herói, príncipe encantado Ele é meu cowboy, meu namorado Ele pode ser tudo o que quiser Eu só quero ser sua mulher E voar com ele pelo espaço Viajando nos seus braços Meu super-homem, meu arcanjo protetor Ele tem um lado, meio Peter Pan Um cavalo alado e um talismã Ele tem a força, sempre a nossa 10 E todas as moças aos seus pés E eu vou ficar com ele a vida inteira E não é só de brincadeira O nosso amor parece cada vez maior Só você pode transformar meus sonhos Em realidade na minha solidão Espero que você Cumpra o que prometeu Cuide bem do que exceu meu coração É a inspiração de qualquer cantor Ela é minha amiga e meu amor E quando estou com ela o tempo voa É uma coisa assim tão boa Tão difícil de explicar, bom de beijar Só você pode transformar meus sonhos Em realidade na minha solidão Espero que você Cumpra o que prometeu Cuide bem do que é seu meu coração Meu amor, pode ser como um filme na TV Cinderela, bela, adormecida, acorda Vem viver, pode crer Que o amor é mesmo assim Se a gente acredita ele cresce e não tem fim Meu amor, pode ser como um filme na TV Meu amor, pode ser como um filme na TV Cinderela, bela, adormecida, acorda Vem viver, pode crer Que o amor é mesmo assim Se a gente acredita ele cresce e não tem fim Meu amor, pode ser como um filme na TV Cinderela, bela, adormecida, acorda Vem viver, pode crer Que o amor é mesmo assim Se a gente acredita ele cresce e não tem fim